Fala galera, sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina No vídeo de hoje pessoal, eu estou com uma conferida aqui no sincronismo do motor da Sportage da mãe Sportage 96 2.0 16 válvulas, tá pessoal? Então eu estou pegando o sinal do sensor de fase versus o sinal do sensor de rotação da caminhonete O sensor de fase fica aqui atrás no comando, tá pessoal? E o sensor de rotação dela fica ali embaixo, bem naquele canto ali Mas eu não vou mostrar porque é muito ruim de filmar Eu até tenho que terminar de montar ela também, está faltando uma proteção aqui Está ali, só que como a gente trocou o para-brisa e tinha um podrezinho lá naquele canto pessoal Tem que cuidar na tua Sportage lá naquele canto do lado do carona Lá tem uma janelinha lá e tem uma fita colada num buraco, tem lá Lá entra água e apodrece, começa a apodrecer lá naquele cantinho lá, naquela janelinha lá, tá? Mas então eu estou pegando esse sinal com o osciloscópio pessoal, tá? Pega muito problema, muita coisa com a ajuda do osciloscópio Eu vou botar o arranque lá e vou mostrar para vocês no osciloscópio o sinal que eu estou pegando Depois eu vou dizer aonde eu estou pegando esse sinal lá dentro no módulo para dar os pinos para vocês, tá? Se alguém precisar disso, já vai ajudar Só um pouquinho, deixa eu deixar vocês morrendo no computador aqui Deixa eu colocar ele para rodar, só vou bater o sinal, só vamos ver lá Vou bater o arranque Pessoal está aprendendo ainda a mexer aqui no osciloscópio, tá? Então eu não tenho conhecimento suficiente para estar passando muita coisa para vocês sobre o osciloscópio, tá? Mas tem muito cara mecânico, gente boa, passando aí Passando essas dicas, tá? O Herágio lá, o Marim da Garage, 103, 113 E fora uns outros, pessoal, também bacana, hein? Esse de cima aqui, pessoal Sensor de fase que vai no comando Esse de baixo aqui, ó, sensor de rotação Tem que casar bem certinho ali, ó Conta um, dois, três dentes, dá no meio mais ou menos ali, ó E aqui, se eu não me engano, dá nove Daqui, ó Até aqui dá nove, o total é Dá mais ou menos no meio daquele ali, ó Vou dar uma pausada aqui Vou desligar lá, vai ficar melhor E aí com isso aí, pessoal A gente sabe o quanto está certo no sincronismo, tá? Do motor ali, ó Tá dando certinho ali, ó Então vai dar bem no meio mais ou menos ali, ó Vai dar um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze Bem no meio aqui, ó É que o motor está frio também De repente, se o motor quente, ele muda um Vai ser sempre ali o sinal Mas daí vai ficar mais aberto, mais fechado, né? Então com isso aí, pessoal Eu sei que o carro está no ponto certo Se aqui estivesse fora, pessoal Por exemplo, essa parte aqui assim Muitas vezes o carro nem pega, nem funciona, tá? Fica falhando, fica incomodando Se for pouca coisa, de repente fica beberrão, né? Mas como essa caminhonete eu sei Até tem vídeo do canal aí De eu ensinando a colocá-la no ponto, na correia Eu sei que esse comando está no sincronismo certo E virabrequim também Eu sei que está colocado certo Eu fui pegar ali agora, né? Fui confirmar Para mim ter isso aqui gravado no YouTube Até mesmo para mim Ter essa informação técnica E para vocês terem também Essa informação técnica, tá? Isso aí ajuda muito E ajuda a matar muito problema aí Nos carros Dá para te ver aqui O sensor de rotação está trabalhando perfeitamente E o de fase também está certinho Se tivesse essa janela mais curta Que assim, ó Dando diferente Também poderia ter problema lá no comando Eu não sei como é que é lá atrás Eu nunca desmontei Eu não sei Alguns é uma chapinha que tem um corte Outros é o próprio comando mesmo, sabe? Que tem uns dentinhos Daí, por exemplo, se tiver um dente lá torto Um dente quebrado Vai aparecer aqui também no osciloscópio E com isso a gente não precisa desmontar tudo ali para ver, né? Mas eu creio que aqui, ó Se o comando do lado esquerdo Da admissão estiver fora E o da direita lá estiver certinho Que é o do escape Que é o que fica o sensor de fase Fica no do escape Aqui vai estar esse sinal certo Mas o motor vai estar trabalhando incorreto Mas como eu sei que esse motor está no ciclo Então, é isso aí, ó É o sinal que tem que dar aí para vocês, tá? Agora eu vou mostrar para vocês Aonde é que vocês pegam esse sinal aí Ó, pessoal, aqui está o módulo, tá? Vou ficar assim o módulo, né? Aqui, ó Esse aqui, ó Pino 8 É o pino do sensor de fase do comando Tu vai pegar aqui Porque lá no sensor de fase do comando Tu até consegue Mas o sensor de rotação lá embaixo é muito ruim E do outro lado aqui, ó Nessa carreira aqui de cima Vai estar ali, ó No pino 49 Ali é o sensor de rotação Então, eu já peguei no módulo Eu sei que de lá está chegando certinho até aqui, ó Então, está tudo correto Até mesmo a fiação Essa caminhete uma vez deu um problema nesse chicote aqui, ó Fechou um curto Não lembro agora se foi naquele fio Não foi, eu consertei Foi um outro rapaz E eu tirei esse chicote já Já examinei todo esse chicote A princípio está tudo certinho nele Mas eu gosto de botar meio a dar uma revisadinha nela Eu até estou para tirar fora todo esse motor aí Quero ver se eu faço esse motor aí Vamos ver o que eu vou resolver fazer E até mesmo já fica uma dica para te entender que é o módulo dela O módulo dela é aqui, ó No lado do Embaixo do Porta-luva Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Se tu gostou, deixa o teu curtido Deixa o teu comentário Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Ajuda o nosso canal a crescer, né? O osciloscópio que eu uso ali é o New Tecnoscópio Ajuda também a minha mãe aí nas redes sociais Que é Sandra Bandeira Família e Natureza O canal do meu sobrinho Nolan Criatividades O meu irmão fabrica iscas artificiais para traíra É a Turboíscas É Dinho Turboíscas E eu tenho um outro canal de pesca também Para quem gosta de pescaria aí Silvio Traíra é Movimento Me ajuda daí, pessoal Que eu te ajudo daqui, tá? E aos poucos, assim, eu vou Aprendendo mais sobre osciloscópios Eu vou passando umas dicas sobre osciloscópios Para vocês, tá? Mas só que por enquanto Como eu estou aprendendo Eu não acredito que ele passava uma coisa Que eu não sei Mas eu já estou pegando alguns sinais Já estou aprendendo, já, tá? É ruim no começo Mas depois que tu começar a pegar a mãe Vai se tornando fácil, tá, galera? Forte abraço aí para vocês Fiquem com Deus E valeu!